A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas investiga o caso da mulher encontrada morta dentro de uma cela da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento no bairro Moinhos de Vento na última terça-feira. Ela aguardava a vaga no sistema prisional após ter sido presa em flagrante por matar o companheiro. Monique Carolina Laida Silva, de 22 anos, foi presa pela Brigada Militar logo após o crime. Os policiais da 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Taquari, no bairro Matias Velho. Quando eles chegaram ao local, já encontraram o Júnior Carvalho de Souza, de 20 anos, sem vida. O corpo estava caído na cozinha. A mulher relatou aos policiais que estava sendo sufocada por ele na cama, mas que não tinha intenção de matá-lo. Na delegacia, ela ainda contou que ambos eram usuários de drogas e que, por isso, tinham uma faca no quarto para cortar os entorpecentes. Ela pegou o objeto e golpeou o Júnior. Ainda, conforme a Polícia Civil, ambos tinham passagens policiais. A ficha dela é a mais extensa, com três ocorrências por ameaça, homicídio doloso, lesão corporal, desacato e tráfico de drogas. Já a Júnior tinha antecedentes por ameaça. A suspeita dos investigadores é que Caroline, como era conhecida, tenha se suicidado. Ela foi encontrada com um cobertor enrolado no pescoço dentro da cela. Mais detalhes sobre essas ocorrências, você confere em agenciagbc.com.